Conversa com o meu povo Nós nos preparamos para a festa da Santíssima Trindade Queremos meditar sobre essa festa para que todos estejam bem preparados Com muita frequência nos deparamos com os resultados de pesquisas destinadas a compor estatísticas que avaliam as tendências de nosso tempo nas diversas áreas da vida Trata-se de uma atividade inteligente com metodologia precisa, cada vez mais apurada Durante a semana que passou já estava à disposição levantamentos a respeito do que os eleitores levarão em conta nas próximas eleições municipais Os comerciantes, por sua vez estão sempre atentos às tendências de mercado Os meios de comunicação através dos institutos de pesquisa conferem a sua audiência e daí por diante Também as estatísticas religiosas nos interessam Nós também queremos saber com quem estamos tratando Como as pessoas recebem nossas mensagens O efeito prático de nossa pregação e daí por diante É que todos querem saber em que chão estão pisando Há alguns dias Veio-me um desejo diferente O de tornar-me Como um texto que encontrei há alguns anos Um contador de estrelas Olhando para o alto Ao invés de olhar apenas para o chão Sonhar com o céu E não apenas constatar a realidade que nos circunda Então redescobri a oração do Pai Nosso Tão antiga quanto nova e revolucionária Para rezá-lo Veio espontâneo o sinal da cruz Antes do Pai Nosso eu disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vi que traçava com as palavras A cruz de Cristo sobre mim Pareceu-me ver o universo aberto de forma diferente Como uma haste voltada para o alto Para o infinito A outra haste Aberta horizontalmente Abraçava o mundo O contador de estrelas Começou a sonhar Mas com os pés no chão Vi que existe no alto Um modelo para caminhar na terra De fato Há um plano pensado Desde toda a eternidade Há um sonho de Deus Para a humanidade Seu nome é santificado Porque as pessoas São chamadas a voltar Toda a sua existência Não para si mesmos Mas para os outros Abertas para amar Não dobradas Sobre os próprios interesses Como sou livre E incomodou-me um pouco Pensar que No desenho do projeto De Deus está escrito Que é para fazer a sua vontade Até que entendi Que era uma espécie de reunião De amor Que dura toda a eternidade A família de Deus O pai O filho E o Espírito Santo Tramaram A estratégia Da felicidade Pareceu-me ver Olhando para as estrelas Iluminadas No horizonte da fé Que é mesmo melhor Fazer o que agrada A Deus Pois ele é infinitamente Infinitamente maior Do que todas As mentes humanas E foi então possível Rezar de novo Venha a nós O vosso reino Constatando que é melhor Implantar o reino Que precede a tudo E pode iluminar Todos os reinos Do mundo Se eu tivesse em mãos Todas as constituições De todos os países E a elas Ajuntasse a avalanche De leis Que os homens e mulheres Elaboram a cada dia No afã De encontrar saídas Para os problemas De nosso tempo Descobriria nelas Os rastros Daquele plano Porque sei Que estão plantadas Por aí As sementes Do verbo de Deus Em todas as partes É que acredito Na ação misteriosa E verdadeira Do Espírito Santo Que planta o bem Onde nós menos Esperamos Nas estrelas Do céu de Deus Vi que estava Escrita A lei da providência Pão do céu E pão da terra Pão compartilhado E dividido Na oração O sonho De que todos Acolham O alimento do céu E aprendam A lei divina Da liberalidade Para que não haja Fome Nesta terra Foi bom Constatar Que a natureza Que Deus nos deu Foi pensada Com inteligência Não faltam Recursos Nem comida O que falta É a partilha Quem se volta Para o alto Descobre A receita Da despensa Da despensa E da cozinha De Deus O céu de Deus A casa Da santíssima Trindade É amor eterno Quando desceu Quando desceu O dono de Deus Nos introduziu Num verdadeiro jogo De amor Numa nova escada De Jacó O céu e a terra Partilham seus dons Ainda que o céu Seja sempre o vencedor Pois a vitória Que vence o mundo É a fé Para chegar a tais Alturas Aquele que nos livra Do mal Nos liberte Também da tentação De olhar Somente para baixo Nivelando o mundo Ao rodapé Das constatações Frias Deus tem a palavra E ele é mais inteligente Do que a minha Pobre percepção Da vida Olhando para ele Que é família E não solidão Sonhei com o mundo Passado a limpo Como foi pensado Para a felicidade De todas as criaturas De todos os tempos Sonhei tanto Que rezei assim Ó Deus nosso Pai Enviando ao mundo A palavra da verdade E o Espírito Santificador Revelastes Vosso inefável mistério Fazei que Professando a verdadeira fé Reconheçamos a glória Da trindade E adoremos A unidade Unipotente Então Eu disse amém E sonhei de novo A humanidade Vivendo o céu Na terra E na eternidade Com esses sentimentos Do coração Desejo que todos Se preparem Para viver bem A festa Da Santíssima Trindade E vivendo a Todos nós A aprendamos A começar Cada dia De nossa vida Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo A viver Os nossos dias Não em nome Não em nome do nosso Frágil egoísmo Mas em nome Da comunhão Que vem do céu E assim Contribuiremos E muito Para que o mundo Seja diferente Porque O desenho Do mundo Certamente Está mais No coração De Deus Se olharmos Para o alto Aprenderemos A viver Aqui na terra Permaneça conosco Estaremos de volta Agora mesmo Na conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Aqui estamos De volta Para Trocar ideias A respeito De tudo aquilo Que é a vida Da nossa igreja Recordo a todos Que amanhã É dia da Santíssima Trindade Dia de participação Na Santa Missa E a partir de segunda-feira Em todas as nossas paróquias Se realizará O tríduo De preparação Para a Corpus Christi Nos três dias Celebrarei a Santa Missa Na Igreja das Mercês Que será no futuro O nosso santuário De adoração perpétua Segunda, terça e quarta Às dezenove horas Celebrarei a Santa Missa Na Igreja das Mercês E todos estão convidados A se unirem a nós Para vivermos a alegria Da preparação De Corpus Christi E na quinta-feira Dia de Corpus Christi Oito horas da manhã A Santa Missa Na Praça Valdemar Henrique E depois A solene procissão Com as ruas Que serão Enfeitadas Pelas paróquias Pelas pastorais E movimentos E sairemos E sairemos Da Praça Valdemar Henrique Pergunta de Simone Oliveira Gostaria de saber Qual é a idade Para as crianças Que vão começar A primeira Eucaristia E qual a perspectiva Que eles tenham Ao começar Essas aulas Simone Muito obrigado Para a sua pergunta Eu penso que Tanto as famílias Como a organização De catequese Nas nossas paróquias Todos nós Precisamos dar Um passo De aperfeiçoamento Em nossa Abordagem Catequética Em vários lugares Da arquidiocese Eu tenho Comunicado Uma proposta Que quero Que se desenvolva Em nossa arquidiocese A chamada Pré-catequese Ou catequese De iniciação Eu prefiro Chamar catequese De iniciação Deve Se iniciar Por volta Dos quatro anos Vou dizer O meu sonho Não é assim ainda De quatro A seis anos Essa catequese De iniciação Com linguagem Própria Adequada E é muito importante Porque é um Período Em que a criança Está aberta Para Deus Vejam só O que acontece Muitas vezes As nossas famílias Deixam as crianças Horas e horas Na frente da televisão Não oferecem Deus Para essas crianças E O coração E a mente E a mente Das crianças Começam a se encher De tantas ideias E heróis Ou super heróis Que eles são apresentados Pelos meios De comunicação Pai, mãe, catequista Não se esqueça De que você deve dar O que existe De melhor Para as nossas crianças Meu sonho É que de seis A oito anos Nós façamos a catequese Primeira Eucaristia Não vai começar Isso agora Mas pouco a pouco Nós anteciparemos A idade Da primeira comunhão Penso que uma idade Excelente Para a primeira comunhão Seria oito anos Atualmente não é assim E não vamos mudar Da noite para o dia É com calma Porque tem que começar O processo De iniciação Mais cedo E depois A primeira Eucaristia E a continuidade Na perseverança Até chegar A idade de Crisma Eu sonharia Com dez anos De formação cristã De quatro Até os quatorze anos Por enquanto É sonho Mas a sua pergunta Me provocou Para partilhar Esse sonho Dom Helder Câmara Dizia que um sonho Que se sonha sozinho É apenas um sonho Quando a gente sonha Com os outros Começa a virar realidade Segunda pergunta É de seu Nilton Oliveira Da paróquia também Ele São José de Queruz Ao Dom Alberto Primeiramente Uma benção especial Para mim E para toda a nossa família E gostaria de saber Porque eu sou membro Da pastoral do batismo Se não poderia haver Uma possibilidade De estender mais Palestras com pais E padrinhos Para melhor condicionar Que eles tenham Um conhecimento De que é importante Porque só uma palestra De hora e meia Aí no dia seguinte A realização do batismo É feita E depois somem Obrigado Nilton Pela sua inquietação Pelas suas preocupações Porque nós precisamos Preparar bem A realização do batismo A minha percepção É que não se trata Tanto da gente fazer Uma, duas, dez reuniões Mas fazer bem A preparação Sugiro a você E a todas as pessoas Que trabalham Na pastoral do batismo Que nós ajudemos O nosso povo A tirar a ideia De curso Para batismo É um encontro De preparação Para a celebração Do sacramento Do batismo Esse é um trabalho Que nós precisamos fazer Eu penso que A preparação Melhor para o batismo É que as famílias Participem da vida Da comunidade cristã Os encontros Cada paróquia Vai discernir O que é melhor Arquidiocese pede Pelo menos Um encontro De preparação Uma pessoa De minha família Me disse Que Foi chamado Para ser Padrinho De batismo Essa pessoa Tem até Uma situação De irregularidade Vem uma pergunta Agora mesmo Que vai nos permitir Tocar nesse assunto E essa pessoa Disse Olha Eu sei Que nem deveria Ter sido chamado Para padrinho De batismo Mas Chamaram-me A família Desses amigos É Insistiu comigo Depois eu Fui para a reunião E até Lembrei-me disso Porque Newton Disse Uma hora e meia Essa pessoa Me disse assim Eu passei Uma hora e meia Dentro de uma igreja Ninguém me convidou Para rezar E só falaram Das obrigações Dos pais E dos padrinhos Eu não ouvi A respeito Da beleza Do batismo E é uma pessoa Que tem uma formação Então sabia Dessas coisas Nossos encontros De preparação Para o batismo Precisam Vou usar Uma expressão Muito comum Na igreja Hoje Precisam ser Querigmáticos De proclamação Do amor de Deus Senão Eles se transformam Simplesmente Numa lista De obrigações Nenhuma pessoa Quer viver Obrigações Se ela não tem Uma motivação No seu coração Portanto Newton Obrigado Pela sua pergunta Continuem Aí na catequese Na preparação De batismo Na paróquia Tão querida De São José de Queluz Agora Pensem bem O que é melhor Eu penso Por exemplo Aí como hoje Eu estou em várias Situações Sendo um sonhador Eu sonharia Por exemplo Que uma boa Preparação Para o batismo Seria que Em cada setor Em cada rua Da paróquia Você tivesse Por exemplo Um casal Que acompanhasse Durante a gravidez Inclusive ajudando Na escolha De padrinhos Através de visitas Às famílias Alguém Vai dizer Ah mas isso É muito difícil Mas deixem Me sonhar Para dizer O quanto Nós precisamos Ser acolhedores Inclusive Para que as pessoas Mais distantes Da igreja Elas se sintam Mais acolhidas Mais valorizadas E tenham Este desejo De retornar Para a nossa Vida de igreja Aproveito a sua pergunta Newton Para cumprimentar Com muita gratidão A todas as pessoas Que ajudam Na preparação Para o batismo Em nossas paróquias Porque fazem Um esforço Muito bonito Muito significativo A próxima pergunta É de Luciane Henriques Também da paróquia De São José de Queluz Eu gostaria de saber Quais são os requisitos Para uma pessoa Ser madrinha Em um batismo Se existe Alguma Algum impedimento Algumas restrições Eu gostaria de saber Quais são Tanto madrinha Quanto padrinho Luciane A sua pergunta Me ajuda A explicar um pouco O que é um padrinho O que é a madrinha No documento A respeito Da iniciação cristã De adultos Nós temos A figura Do introdutor Temos a figura Do catequista Ou da catequista Então nós temos Pessoas que Introduzem Falo do jovem Ou do adulto Que se apresentam Para o batismo São pessoas Da comunidade cristã Que vão chegar Perto da comunidade E dizer assim Veja aqui Seu padre Esta pessoa aqui Quer sinceramente Fazer parte Da vida da igreja E quer ser batizada Então esta pessoa Depois vai ser Preparada Para os sacramentos Da iniciação cristã Tomo este ponto Para lhe dizer A figura Do padrinho E da madrinha Como a igreja Entende Não vou dizer Que é isso Que está na cabeça Das pessoas Infelizmente não Muita gente Escolhe padrinho Para dar presente Para isso Para aquilo Outro Ou só Para ser parente Deve ser Uma pessoa De vida cristã Que com a sua palavra E o seu exemplo Contribuam Na educação cristã Daquela criança Daquela criança Que é batizada E o povo antigo Nos ensinava Uma coisa Muito bonita Que o padrinho A madrinha Na eventual Falta do pai Ou da mãe Podem e devem Assumir também Assumir também A responsabilidade Até sobre a vida Daquela criança Esse é um costume Muito antigo E muito bonito Conheço pessoas Que realmente Fizeram isso A ponto de Até adotar Uma filhada Uma filhada Que ficou Ficaram sem o pai Ou sem a mãe Bom Daí você entende Que a pessoa Deve ser Participante Da vida da igreja Deve dar Exemplo De vida cristã Você pergunta Tem alguma restrição Eu penso Que você já deve Ter a resposta Aí dentro Do seu coração Acontece Que muitas vezes As pessoas Escolhem o padrinho Ou madrinha Muito antes Do batizado Aí cabe Ao paroco Cabe A pessoa Que trabalha Na catequese De preparação Para o batismo Ter um bom Discernimento Pode acontecer Que você tenha Uma pessoa Cuja vida No caso Matrimonial Por exemplo Não esteja Muito regular No entanto Aquela pessoa Tem feito um esforço De participação Na vida Na vida Da igreja Entra Muito O discernimento E o bom senso Pastoral Paulo Domingos Também da paróquia De Queluz Gostaria Gostaria de saber Dom Humberto Sobre as pesquisas Que foram feitas Sobre as religiões Por que A religião católica Está perdendo espaço Para outras religiões O Paulo E no seguimento E no seguimento De Jesus Também Para que Muitas dessas Pessoas Retornem A última Pergunta É de Maura Carvalho Também De Queluz Por que Que o relacionamento Segundo o casamento Não pode fazer a comunhão Maura Muitas coisas Que eu disse antes Podem ajudá-la A entender isso A pessoa Para receber A Sagrada Comunhão Ela tem que ter A possibilidade De se confessar Receber A absolvição E aí Poder comungar Alguém Que está Numa segunda união Não é um segundo Casamento Porque casamento É uma vez só Uma pessoa Que está Numa segunda união Estar numa situação Permanente Irregular Essa mesma pessoa Deve saber Que Deus não vai Julgá-la fora Mas que O caminho normal Da vida cristã Para ela Da Eucaristia Não será A estrada própria Ela pode participar De muitas outras coisas Na vida da igreja Um abraço Para todas as pessoas Que mandaram As suas perguntas E o desejo De que Continuemos Como fazemos Três vezes por semana A nossa conversa Com o meu povo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Tchau 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 Tchau